Ok, ok, TV Fama continua na festa do Luciano Ruck. Sandy e Júnior foram na festa e eles voltarão a cantar juntos. Confira. Luciano Ruck ganhou uma festança surpresa na última quinta-feira em São Paulo. Organizada por sua esposa Angélica, Luciano recebeu amigos famosos, entre eles Júnior, Sandy e o marido Lucas. Luciano Ruck e vocês são praticamente uma família também, né? Verdade, a Angélica ligou para eu convidar, eu estava cheia de compromisso, mas eu dei um jeitinho porque tinha que fazer parte dessa surpresa, né? Foi muito bacana, ele ficou super mesmo surpreso, assim, foi muito emocionante o momento que ele chegou, então valeu a pena. Ele não desconfiou de nada, né? Dessa vez pegaram ele direitinho. Parece que não, ele estava indo entregar a pizza, né? E chegou e estava todo mundo lá. Se ele desconfiou, ele é um baita de um ator, ele tem que... Mudou bem, desfaçou bem. Ele se engana de apresentar o programa, vai... Bom ator, se ele sabia, ele foi bom ator. Se ele sabia, ele foi um ótimo ator, cara. Porque depois ele contou para a gente que, enfim, ele trabalhou o dia inteiro, estava super cansado, achando que ia ser o finalzinho da matéria ali. E aí deu super certo. Sandy e Júnior relembraram ainda um momento marcante, que passaram ao lado de Luciano Ruck. O momento que a gente teve, que a gente ficou mais próximo ali por um período, foi quando a gente fez um quadro para o programa dele que chamava... Quebrando a Notíquia. Quebrando a Notíquia. É, e aí foi muito legal, porque a gente viajou de trailer por uma estrada em Minas Gerais e tal, pela Estrada Real. E aí foi muito legal, porque a gente passou por grandes momentos ali, foi uma aventura boa. Na estrada, vocês vão conhecer a Estrada Real em Minas Gerais e tal, porque a língua eu também não conheço. Sem estrutura, sem produção, sem segurança, sem nada. Nós três, malinha, três pá de cueca, duas bolas de roupa, mochilão. A gente faz aqueles motorhomes e vão embora. A gente fez uma música junto. É qual? Tinha uma vida de marola. Então ficou assim para a história aquela viagem. Solta o trechinho. Aliás, por falar em música, Júnior acaba de voltar dos Estados Unidos, onde se apresentou com sua banda. Estava nos Estados Unidos, você foi tocar, o que você foi fazer lá? Eu fui fazer dois shows. A gente fez uma apresentação em Orlando e dois dias depois a gente fez um em Miami, na Mint, lá. Foi super bacana, foi legal. E já que o assunto agora é música, já imaginou-se a Sandy, o Júnior e o Lucas resolvessem se juntar e subir no palco juntos? Nada mal, hein? Já pensaram em fazer um show os três, assim? Ainda não. Mas é uma ideia, não é? É, é, vamos pensar. Não sei se é boa. Por quê? Por quê? Calma aí, explica. Como assim, por quê que não é boa? Por quê que não seria boa? A gente tem que misturar muitos estilos, né? É, muito trabalho. A gente vai, é, ia ter que ter muito trabalho. Mas a gente pode pensar em algum momento. Sabe, quem sabe? A gente acaba trabalhando junto de outras formas, né? Não necessariamente tem que ser em cima do palco, né? A gente, é, a parte de trás das câmaras ali, a gente tem trabalhado junto bastante. É, a parte de trás, a gente tem como verproof. É, a parte de trás, a gente tem trabalhado junto de outras formas, né? A gente tem que terrum! E aí